Olá meninas e meninos tão bem, este canal tudo bem com vocês, amores? Bom, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês minha rotina pós-gravação aqui do canal, tá? Hoje eu gravei três vídeos pra vocês, eu tô até sem maquiagem porque o último vídeo agora foi de maquiagem e eu tirei pra não dar spoiler pra vocês, né? Porque esse vídeo aqui vai primeiro que o último vídeo agora de maquiagem que eu gravei, então pra vocês não verem? Eu tirei, por isso eu tô com essa cara linda, tá bom? E vou mostrar tudinho que eu faço depois que eu gravo vídeo aqui pro canal, tá bom? Como vocês sabem, eu não gravo vídeo na minha casa, né? Eu gravo vídeo aqui na casa do meu tio, que ele tem esse quartinho aqui, ó Que ele não usa, então eu uso, tem uma mesinha de plástico que eu vou mostrar pra vocês e eu vou gravando o vídeo ali Tá uma bagunça porque como eu disse, acabei de terminar de gravar três vídeos pra vocês Então tá uma bagunça, gente, meu Deus Eu vou arrumar, vou mostrar pra vocês e vou mostrando tudo que eu faço depois que eu gravei o vídeo pra vocês, tá? É uma rotina, mas essa rotina não é todos os dias Porque tem dias que eu não gravo, tem dias que eu venho só tirar foto e fazer TikTok Mas tem dias que eu não gravo, então fica tudo arrumadinho E como tem dias que eu gravo, é uma bagunça E eu vou mostrar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham entendido Não se esqueça de deixar o seu like Seu like é importante, me ajuda muito aqui no canal Se você gosta de vídeo de rotina, assim, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra gente sempre tá crescendo E me segue lá no Instagram e no TikTok que eu sempre sou por lá Então, vou mostrar pra vocês a bagunça dessa minha mesa que está aqui Então, essa é a mesinha de plástico que eu falei pra vocês que eu uso pra poder gravar, tá? E olha a bagunça que tá aqui, gente, sério Tem maquiagem aqui Tem esses potinhos aqui com papel Vocês vão entender num vídeo, tá? Aí aqui tem mais maquiagem Tem meu carregador que tá ali na tomada, que estava carregando o celular Tem caixa em cima de caixa pra poder fazer de tripé, ó Então tem essa caixinha Tem a ring light aqui Aí aqui tem essa aqui que também eu fiz, gente Pra poder iluminar os vídeos, deixar os vídeos mais claros Porque eu uso ela Às vezes eu uso só ela, mas às vezes eu uso ela E a ring light, né? Pra deixar bem clarinho Aí aqui tem mais bagunça, papel Tem a maletinha de maquiagem que eu trago as maquiagens, né? Que eu vou começar a apoiar daqui Tem aqui mais maquiagem Aqui tem esse negócio que está na garrafa que estava apoiando o celular E aqui tá a minha bolsa, né? Que eu trago as coisas Então, gente, essa bolsa cabe de tudo Tudo isso que tá em cima da mesa cabe aqui dentro, tá? Que eu trago aqui E aqui tá as minhas blusas que eu estava usando, né? Então, como eu gravei vários vídeos, eu trago várias blusas pra poder ir trocando Então tem várias, ó Então, é isso Agora eu vou arrumar essa baguncinha aqui Pra poder ir pra minha casa Que eu estou com fome, quero tomar banho Vou mostrando pra vocês Então eu vou arrumar essa bagunça toda Tchau, tchau, tchau Já terminei de arrumar as coisas aqui, tá? Até cansei, gente Nossa, sério Já mostro pra vocês como ficou tudo arrumadinho E agora eu vou pra minha casa Vou comer Porque eu estou com fome Como eu falei, eu já gravei três vídeos pra vocês O dia de hoje foi bem produtivo, né? Amei ter gravado esse vídeo pra vocês Agora eu vou subir e comer Porque eu também sou filha de Deus, né? Nereço comer Então eu vou mostrar pra vocês como ficou organizado Pra gente poder subir E está limpa a mesa, ó Ela está vazia Não tem mais nada Também tirei o banco que estava aqui Eu vou levar pro lugar dele Só deixei a minha luminária ali Porque ela fica aqui mesmo, né? Porque como eu gravo aqui Eu deixo ela aqui É mais fácil pra mim Então a mesa está arrumada Agora a gente vai subir Cheguei aqui na minha casa já E eu estava vendo o que eu ia fazer pra comer E eu vou fazer uma coisa rápida Porque eu ainda quero tomar banho e lavar meu cabelo Então eu vou fazer um miojo Que é rapidinho Então eu vou fazer um miojo aqui e vou comer O miojo está feito Agora eu vou comer Porque eu estou com fome, né? E eu ainda vou tomar banho Tomar o cabelo Editar o vídeo de amanhã Fazer a capa do vídeo de amanhã Ainda vou ver os vídeos que eu quero gravar amanhã Então eu vou comer Porque ainda tenho muita coisa ainda pra poder fazer, né? Está quente, gente O miojo vai sair do seu mato dele ainda Olha aí Então, é isso Eu vou tomar banho também aqui E volto pra mostrar pra vocês O que eu vou fazer depois Que eu vou tomar banho Agora eu vou tomar banho E embaixo do banho eu vou usar Esse sabonete aqui da Johnson Pra poder tirar o restante de maquiagem Que fica no rosto, tá? Então eu gosto de vir com ele E lavar o meu rosto E pro meu cabelo eu vou usar esse aqui Esse creme da Novex Que é o azeite de oliva Eu vi muita gente falando bem Então eu vou usar ele, tá? E é isso que eu vou usar embaixo do banho Então vou lá tomar banho Quando eu terminar Eu volto aqui pra falar mais com vocês Eu já saí do banho, ó O cabelo tá lavado Tá cheiroso, né? Agora eu vou deixar ele secar naturalmente, tá? E depois que eu lavei o meu rosto embaixo do banho Eu vou vir usando esse creme aqui, ó Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Ele é muito bom Em algum vlog eu mostrei pra vocês Primeiro até no finalzinho Eu não aplico muito Só um pouquinho nele, ó Eu venho aplicando Também aplico no pescoço, gente Porque a gente passa maquiagem no pescoço Então temos que hidratar também o nosso pescoço, né? Então, ó Eu venho aqui, ó Aplicando Ele tá meio molhado, esse creme Ele seca no rosto, tá? Pode ser que vocês vejam que a pele tá meio abrilhando assim Mas é do creme Prontinho E nos meus lábios Como os meus lábios andam muito ressecados Ultimamente por causa do frio, tudo Eu venho com a manteiga de cacau E aplico nele Só isso que eu faço Então Prontinho Isso que eu faço depois do banho E agora eu vou voltar lá pra cozinha Vou voltar pra mesa E vou começar a anotar os vídeos que eu tenho que gravar amanhã Os vídeos que eu já gravei hoje E eu vou mostrar pra vocês como eu faço Então, meus amores Então aqui estão As ideias de vídeos que eu tenho Então eu anoto tudo no caderno, tá vendo, ó Todinho E aí os vídeos que eu já gravei, ó Eu vou colocando um okzinho, tá vendo? Então agora eu vou colocar um okzinho nos vídeos que eu gravei hoje Já coloquei os ok lá nos vídeos que eu já gravei hoje, né? E também já passei algumas ideias de vídeos pro papel Porque assim é mais fácil de eu ver vídeos que eu posso gravar Ideias de vídeos que eu tive, né? E agora eu estou aqui, ó No calendário do mês Porque eu faço um calendário todo mês Pra poder ficar mais prático Pra eu saber o que postar no canal Quais vídeos já foram Quais vídeos ainda não foram Então, ó Aqui tem o calendário de junho Então, ó Já foi alguns vídeos Aí eu também coloco um okzinho E dou um pinto, né? Com a água de cor Então, ó Já foi esses vídeos aqui pro canal Então eu coloco um okzinho Aí eu olho aqui, ó Hoje é terça-feira Que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, né? Então, hoje é terça-feira Amanhã e quarta eu vou gravar outros vídeos Aí eu vou ver quais vídeos eu vou gravar Hoje, terça, eu gravei já o vídeo dessa semana toda Então, na quarta eu vou gravar vídeos da próxima semana Então, amanhã eu vou gravar três vídeos Que é da próxima semana Então, assim, eu não me perco E eu fico mais fácil de eu entender Então, quando acabar o mês de junho Pra entrar julho Eu faço outro calendário E vou distribuindo os vídeos também E assim, eu entendo, gente Não me perco Faça aí, você que grava vídeo Faça aí isso na casa de vocês Pega um caderno, igual eu Faz um calendário E vai distribuindo os vídeos Pra vocês poderem gravar Aí sim, vocês tem noção De vídeos que vocês gravavam Que vocês já gravaram Que é assim que eu não me perco Então agora Que essa parte já acabou Que ele é bem rapidinha Eu vou começar a editar o meu vídeo, tá? E vou mostrar pra vocês Como eu edito ele E como eu faço a capa do meu vídeo Bem rapidinho Então, vou mostrar pra vocês Então, meus amores Agora eu vou começar a editar o meu vídeo Que é o de amanhã Que é o vídeo com a Bianca, tá? Então, vou começar a editar ele aqui Se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo de como Eu edito o meu vídeo pra vocês Então, eu vou começar a editar o meu vídeo Já dormi a editar o meu vídeo, né? E também já fiz a capa do vídeo Tá tudo certinho Já pra amanhã Eu liberar o vídeo novo pra vocês E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver como é a minha rotina Após as gravações do canal, né? Como eu disse Nem todos os dias são iguais Tem dias que mudam, né? Tem dias que são diferentes Mas se vocês querem mais vídeos de rotina aqui no canal Eu posso gravar pra vocês Rotina da noite Rotina da tarde Sem ser dia de vídeo Rotina da minha manhã Tá bom? Não se esquece então de deixar seu like De comentar aqui embaixo Pra eu não saber se vocês querem ou não E também de se inscrever aqui no canal Que é muito importante E me ajudar muito a crescer Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau